E a gente faz assim agora Elas querem comer alvo, elas querem curtir o som Toma whisky, Red Bull e curtir o pancadão Piripopo, 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 piripopo Vou tirando onda no meu carro Tô comendo água, é o valor de Tchen Eu meto o som, do botão, do botão Vou tirando onda no meu carro Tô comendo água, é o valor de Tchen Pega! Se bora, se bora! E tão dizendo por aí que qualquer hora eu vou rodar Que os homens tão de olho, tão doidinho pra me pegar E eu não tô nem aí, o perigo me excita É um olho nas gatinhas e outro na polícia E cada um é cada um, é desse jeito que eu penso Se for pra comer água me chame que eu tô dentro Enquanto o carro Pokémon não precisa preocupar Só a polícia prender esse, compro outro pro lugar Piri pom pom, piri pom pom, piri pom pom, piri pom pom Tô tirando onda no meu carro, Pokémon piri pom pom, piri pom pom, piri pom pom, piri pom pom Tô comendo água no meu carro, Pokémon piri pom pom, piri pom pom, piri pom pom Tô comendo água no meu carro, Pokémon piri pom pom, piri pom pom, piri pom pom Tô comendo água no meu carro, Pokémon piri pom pom, piri pom pom, piri pom pom Tô comendo água no meu carro, Pokémon piri pom pom, piri pom pom, piri pom pom, piri pom pom Tô comendo água no meu carro, Pokémon piri pom pom, piri pom pom, piri pom pom, piri pom pom Tô comendo água no meu carro, Pokémon piri pom pom, piri pom pom, piri pom pom, piri pom pom, piri pom pom Vai, 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 vai